Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Caroline Guimarães, sou nutricionista aqui do SportFit Nutri, sou pós-graduando em indução clínica esportiva e hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para te ajudar no processo de hipertrofia. Dica número 1, esteja em superávit calórico. Basicamente, superávit calórico é você comer mais do que você gasta, porque é o ponto principal que vai te ajudar no processo de ganho de massa muscular. Mas é claro que você precisa ter o treino ali alinhado com esse objetivo, porque você precisa dos estímulos no seu corpo para que a alimentação, andando lado a lado com o treino, tenha o resultado esperado. Além disso, é preciso ter uma distribuição adequada de forma individual para você. E quem pode te ajudar a planejar e distribuir de forma adequada é uma nutricionista. A gente aqui do SmartFit Nutri temos nutricionistas especializados nesse objetivo. É só acessar o nosso app e agendar uma consulta. Dica número 2, sono. Sim, é importante você dormir bem nesse processo também. Visto que quando você dorme pelo menos 8 horas por noite, né, você tem um funcionamento adequado do seu corpo. E é durante esse momento que você tem a recuperação e a regeneração da sua massa muscular. Consequentemente, também vai te ajudar nesse processo de ganho. Dica número 3, hidratação. É importante você também estar bem hidratado nesse processo. Visto que quando você também tem uma adequada ingestão de água, o seu corpo também vai funcionar de forma adequada. E consequentemente, o processo de ganho de massa muscular também é de forma linear. É importante você também saber a quantidade ideal de água para você. Um exemplo que você pode usar é calcular pelo menos 35 ml por quilo de peso. E aí você vai conseguir mais ou menos ter a quantidade ideal para estar ingerindo. Dica número 4, evite o consumo de bebida alcoólica. É, a bebida alcoólica ela é muito consumida nos finais de semana, em comemorações. Mas pouco se sabe dos malefícios que ele traz para o ganho de massa muscular, né. Visto que o álcool ele destrói, assim, na verdade ele prejudica a síndice proteica. Que é um processo que ocorre para a formulação da fibra muscular, para ajudar no ganho de massa muscular. Então é ideal que você pelo menos evite ou pelo menos reduza o consumo. Dica número 5, suplementação. Acho que é o maior ponto, assim, que você pode perceber. Que é, quando eu estou nesse processo de ganho de massa muscular, será que eu preciso suplementar? Se você é iniciante, primeiro se preocupe em aprender a treinar. Deixar que seu corpo tenha os estímulos e as adaptações referentes à prática esportiva. É claro que a alimentação precisa estar alinhada de forma adequada, ali com a distribuição certa dos macronutrientes, né. De carboidratos, proteínas, lipídios. Mas nesse primeiro momento é mais esse ponto. Agora, se você já tem um nível bom de treinamento, já é intermediário, já sabe treinar, aí alguns suplementos que você pode estar utilizando para que ajude, pode ser alguns que tenha foco em ganho de massa muscular e aumento da sua força. E aí, gente, vocês gostaram? Me contem aqui nos comentários. E se vocês precisarem de alguma nutri que está ajudando nesse objetivo, não esquece de acessar o nosso app e agendar uma consulta. Um beijo e até mais! E aí, gente, vocês gostaram. A CIDADE NO BRASIL